1 1 2 Virou Os sacones Maravilha Benita de cabareiros Vida 2 2 6 Encontre Os sacones Os sacones esse vestido bem bonito Virou Virou Oi Agora minha cama, vou embora no fundo Um Dois Yeah O Dois Vem 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 Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Animação, menina, tamanho infinitivo, a cara é lá em cima, sacudido Vai, vai, vai Eu quero ver bem bonito, balançando, menino, um, dois, e vai Balança, balança Mais uma vez, para ficar bonito, hein, um, dois, vai Vai Mas tem um informante que está dizendo que está faltando ainda Muita gente na chicana Ei, só vai lá no pé Balançando, sacudindo, sacudindo, sacudindo Preparar o putido e putido Vamos Balança Vai Vai Vão Vai 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 Balançando o vestido pra ficar bem bonito Tá bonito